Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra aqui do canal Ale Mimos, então se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, pra que o YouTube venha tá notificando você todo vídeo que eu estiver postando. Me siga também lá nas minhas redes sociais, vou deixar aí embaixo na descrição, e as parceiras do canal também, que é a Valkyrie que faz essas lindas papeletas personalizadas, e a Cris aplica em biscuit também, que faz lindos apliques em biscuit, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo de hoje, esse lacinho aqui já tem vários canais, né? Ele não é muito fácil, mas se prestar bem atenção, você aprende, se achar difícil, vai voltando o vídeo, olhando bem, que você vai dar conta de fazer. Ele fica muito lindo, nós vamos fazer o outro, pra fazer o pazinho desse aqui, né? Então vamos lá, nós vamos precisar aqui, ó, pra fazer esse lacinho, ele é um lacinho econômico, deixa eu pegar minha fita aqui, passar as medidas aqui pra vocês. Vão ser dois pedaços com 25 cm, ó, dois pedaços com 25 cm, vão ser dois pedaços, e um pedaço aqui, é pro spikezinho de 10 cm, ó, 10 cm aqui pro spike. Então vamos fazer, começar aqui pelo spike, é, eu faço assim, dobro aqui, primeiramente vamos fazer as pontinhas aqui, ó, dobro assim no meio certinho, aqui, vejo se tá certinho aqui, e vamos cortar assim, ó. Eu corto, vamos cortar assim, ó, dando uma viradinha assim. Dobro aqui de novo, certinho aqui no meio. E corto assim, dando uma viradinha, pra ficar assim as pontinhas. Então, vamos selar aqui agora. Achar o meio aqui. E vamos alinhavar aqui. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Duas voltinhas aqui. Duas voltinhas aqui. Tá prontinho aqui, vamos deixar ele reservado aqui, né? E vamos começar o laço. Pega aqui os dois pedaços de 25, vou achar o meio aqui, dessa fita. Coloco um alfinete aqui, bem no meinho. Fazendo isso, né? O que vamos fazer? Vamos começar aqui. Cada um vai ser feito por um lado. Então, aqui, ó, começo aqui pela frente, pego pela frente aqui, subo pela frente. Deixo aqui, ó, rente com o alfinete. Coloco o rentezinho com o alfinete aqui, ó. Tá vendo? Rente com o alfinete. Posso tirar o alfinete e já prender aqui. Ó, prendi, né? Agora, vou descer aqui, ó. Rente aqui também, desci. Ver se tá tudo certinho aqui. Pego aqui agora, ó, e faço isso. Igualo aqui certinho, ó. Trago aqui, vejo que tá bem certinho. Deixo certinho aqui, alinhadinho. Vou pegar essa ponta aqui agora, levar por cima aqui, ó. E descer pra trás aqui, ó. Aqui, desci certinho aqui. Já posso tirar aqui, venho, prendo com o prendedorzinho. Seguir foi o lado direito. Vamos fazer agora o lado esquerdo. Ó, aquele nós fizemos desse lado. Agora aqui, vamos pra esse outro lado aqui. Subo pela frente. Ó, ele tem dois lados. Subo aqui, rente com o alfinete, né? Vejo que tá certinho aqui com o alfinete. Tiro o alfinete e já posso prender aqui. Desço pra trás. Deixando aqui certinho, né? Linhando certinho. Pego essa parte aqui, ó. Dobro assim. Falando tudo certinho aqui. Ó, tá tudo certinho. Jogo por cima aqui, ó. Jogo por cima e desço essa ponta por trás aqui. Já descendo aqui, já posso tirar esse alfinete e prender aqui com o auxílio de um... De um... Prendedorzinho aqui. Ó, ficando assim. Então, ficou um pro lado, outro pro outro, né? Agora, vamos voltar pra esse. Agora, essa parte aqui, vamos levar por trás. Ó, por trás. Vejo aqui se tá rente aqui, ó. Certinho aqui, ó. Deixo aqui certinho, ó. Atrás. Viro aqui pra frente. Vejo que tá certinho, já posso prender aqui tudo. Ó, prendi. Tá assim. Vou pegar aqui pela frente aqui, ó. Fazer isso, deixando aqui certinho também, ó. E desço. Vejo que tá certinho aqui, ó. Desço. Certinho. Tudo certo aqui, ó. Assim, né? O que que eu faço agora? Vou levar essa parte aqui pra trás, ó. Levei lá pra trás, ficando assim. Agora aqui, ó. Vamos fazer, vamos jogar por cima dessa, ó. Por cima dessa, e descer essa ponta pra trás. Então, aqui. Vamos soltar aqui, ó. Segura aqui, ó. Solto aqui, segura a pontinha aqui certinho. Trago e alinho aqui, ó. Certinho aqui, ó. Tanto tudo certinho assim, posso prender tudo. Ó, ficando assim. Vamos fazer o outro lado. É, pego esse lado, jogo pra trás. Ó, pra trás. O primeiro nós jogamos pra frente, esse aqui nós jogamos pra trás, esse lado. Fiz isso. Vejo aqui se atrás tá tudo certinho aqui, ó. Ó, tem que alinhar certinho com a outra aqui, ó. Alinhou certinho. Posso prender aqui tudo. Pego aqui, ó. Faço isso. Dobro. Tá tudo dobradinho aqui certinho. Jogo pra frente. Joguei aqui pra frente, tá certinho. Jogo pra trás aqui, ó. Joguei pra trás aqui, ó. Fica desse jeito, ó. Agora, jogo por cima dessa e desço aqui pra trás. Ó. Agora aqui, ó. Seguro aqui. Seguro aqui, ó. O biquinho aqui, ó. E as duas aqui. E coloco certinho aqui, ó. Junto as duas fitas aqui certinho. E coloco o biquinho aqui nela certinho assim. Fiz isso, posso prender aqui tudo. E agora, nós vamos alinhavar. Ficou assim, ó. Ó. Ficando assim, vamos pro alinhavo. Pra parte do alinhavo agora. Então, vamos lá. Tá nozinho aqui já. Ó. Tiro aqui. Começo aqui, ó. Prendendo aqui, ó. O biquinho. Então, pegando as fitas todas, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vão ser seis, seis pontos. Segura aqui firme. E já volto aqui prendendo tudo de novo. Ó. Posso cortar aqui. Pronto. Ó. Fica desse jeitinho. Vamos alinhavar o outro. Ele não é difícil, gente. Se a gente prestar bem atenção, a gente faz bem certinho. Então, vamos lá. Ó. Certinho aqui, eu vou dar um, dois, três. Posso tirar aqui. Quatro, cinco. E agora, o sexto ponto. Prendendo tudo. Ó. Pegar essa pontinha, prender essa pontinha aqui bem. Puxo. Ajeito aqui, já volto. Reforçando aqui o alinhavo. Pronto. Agora, vamos fazer aqui a junção. Olha, pessoal. Colei aqui. Agora, vamos colocar na base. Centralize certinho aqui na base. Aí, agora, vamos estar colocando aqui um bico de pato. Esse é de cinco centímetros e meio, mas você pode estar usando de quatro centímetros e meio também. Aqui. Vem, né? Centraliza aqui certinho o bico de pato. Ó. Agora, vamos fazer o acabamento. E fica essa fofura, gente. Olha que lindinho que fica. Fica o mimo esse lacinho. Então, foi isso aí, o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meus amores, se gostou, não esqueça de deixar aquele like, seu comentário, tá bom? Compartilhar nossas redes sociais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.